O que é o Gisele? É bom que os irmãos olhem para este casal aqui, porque eles, a partir de hoje, desde daqui a pouco, vão ser os novos dirigentes dos irmãos. Irmão Ziní, que é presbítero da igreja, junto com a sua esposa, irmão Gisele, que tem experiências já na obra de Deus, né? Já dirigiu algumas congregações aqui em Antílio, já foi missionário também, e toda pessoa que é missionária é boa. Obrigado. Como missionário, pelo menos, ele tem a dar certo, porque passar pelo campo missionário, ele tem que ter muitas experiências. E o Zé do Senhor já foi missionário também, e hoje a prova é o Senhor trazê-lo para pastorear, cuidar, zerar, proteger os irmãos aqui desta congregação, que, inclusive, tem uma linda congregação, né? Um templo bonito, bem feitinho, e um povo de Deus que se reúne. Uma dificuldade, é verdade, por causa das enchentes, né? Mas, tirando isso, vocês estão de para a gente, porque aqui tem um templo maravilhoso para vocês. Siga-me. Quem se derrubou, são bem-vindos. Amém? Amém! Glória a Deus, Senhor Jesus!